RUPLA KIDS BRASIL Passou uma senhora Com uma longa saia Passou um marinheiro Com vasos de flor Pediu-lhe um ramo Não deram pra ele Ficou a chorar Cantava a rã Debaixo da água Passou um senhor Com capa e chapéu Passou uma senhora Com uma longa saia Passou um marinheiro Com vasos de flor Pediu-lhe um ramo Então deram pra ele Ficou a cantar Estava o sapo sentado Cantando debaixo da água Quando o sapo saiu pra cantar Veio uma mosca e pediu pra parar A mosca é o sapo que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a mosca saiu pra cantar Veio uma aranha e pediu pra parar A aranha, a mosca, a mosca, o sapo Que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar Veio um leão e pediu pra parar O leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a mosca, o sapo Que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a aranha, a mosca, 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 o sapo Que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a aranha saiu pra cantar Veio um polvo e pediu pra parar O polvo, a arara, a arara, o leão, a aranha, a mosca, a mosca, a mosca, a mosca, o sapo Que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a coruja saiu pra cantar Veio um peixe e pediu pra parar A coruja, o polvo, o polvo, a arara, o leão, a aranha, a mosca, a mosca, o sapo Que estava sentado Cantando debaixo da água Quando a coruja saiu pra cantar Veio um peixe e pediu pra parar O peixe, a coruja, a coruja, o polvo, o polvo, o arararara O leão, o leão, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca O sapo que estava sentado cantando debaixo da água Quando o peixe saiu pra cantar Veio um ratão e pediu pra parar Três gatinhos perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as luvinhas Perderam suas luvinhas Gatinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos perderam seu novelo Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos o novelo Quê? Perderam o novelo Se perderem mais coisas Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos maus Três gatinhos perderam as meias Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos nossas meias Quê? Perderam as meias E coisa mais feia Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vão comer a torta Três gatinhos acharam as coisas Então ficaram alegres Então ficaram alegres Mamãezinha, olha só Achamos nossas coisas Ótimo! Meus gatinhos Ponham suas luvinhas Podem comer a torta Miau, 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 miau A torta é deliciosa A torta é deliciosa A torta é deliciosa A torta é deliciosa É meu bichinho E meu amigão Esse é o bem Ele é o cão É meu bichinho E meu amigão Grande e fofo Branco e engraçado Manchas marrons Por todo lado De olhos grandes E olhar amável Balanças as orelhas Ele é adorável Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho E meu amigão Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho E meu amigão Come arroz e ovo Todo dia Mas torta e bolo É o que ele mais queria Se escuta um latido De empolgação É porque ele encontrou Um osso bem grandão Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho E meu amigão Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho E meu amigão Ama parejar Carrejar, cavar e latir Corre atrás de coelhos Pra se divertir Ama nadar e ama soltar Pra ele a praia é o melhor lugar Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho E meu amigão Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho É meu bichinho E meu amigão Balança a cabeça E o rabo inteiro Fica feliz Quando vê o carteiro Me dá lambidas E um abração Dançamos tanto Até rolar no chão Esse é o bem Esse é o bem Ele é um cão Pra dormir E deitar nos pés da cama Se aconchegar Um abraço bem bacana Eu amo o bem Ele é tão divertido Juntos pra sempre Meu melhor amigo Esse é o bem Esse é o bem Ele é um cão É meu bichinho Meu bichinho e meu amigão Se você está contente Bata palma Se você está contente Bata palma Se você está contente Quero mostrar a toda a gente Se você está contente Bata palma Se você está contente Bata o pé Se você está contente Bata o pé Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Bata o pé Se você está contente Grite viva Viva! Se você está contente Grite viva Viva! Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Se você está contente Grite viva Viva! Se você está contente Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, diz o rum Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bota o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bota a palma Tio McDonnell tinha um sítio E nesse sítio tinha Tio McDonnell tinha um sítio E nesse sítio tinha umas galinhas Era cocô, era cocô lá Cocô, cocô, todo lado cocô Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó E nesse sítio tinha umas vacas E aí, ó Era mumu aqui, era mumu lá Mumu, por todo lado mumu Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó Ei, Anny, você acha que o Tio McDonnell Deixa a gente dar uma voltinha no trator dele? Tio Mc, Tio Mc, Tio Mc, Tio Mc, Tio McDonnell Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó E aí, ó E nesse sítio tinha uns portos E aí, ó Era oink, oink aqui, era oink, oink lá Oink, oink, por todo lado Oink, oink Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó E nesse sítio tinha uns patos E aí, ó Era quau, quau, aqui Era quau, quau, lá Quau, quau, de todo lado Quau, quau Tio McDonnell tinha um sítio E aí, ó Tio McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cavalos Era i-hi-hi aqui, era i-hi-hi lá Por todo lado, i-hi-hi Tio McDonald tinha um sítio Era coco aqui, era bobo aqui Esse foi um passeio tão legal, Anny Eu amo falar com todos os animais Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Jogia, joelho e pé Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Olhos, ouvidos, boca e canela Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Mãos, dedos, perna e lábio Mãos, dedos, perna e lábio Olhos, ouvidos, boca e cintura Mãos, dedos, perna e lábio Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Braço e queixo Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Olhos, ouvidos, boca e canela Dedões, barriga, braço e queixo Braço e queixo Mãos, dedos, perna e lábio Mãos, dedos, perna e lábio Mãos, dedos, perna e lábio Perna e lábio Olhos, ouvidos, boca e cintura Mãos, dedos, perna e lábio Perna e lábio Joelho e pé Braço e queixo Joãozinho Sim, mamãe Comendo doce Sim, mamãe Não faz bem Tá bom, mamãe Prove uma maçã Hum, ha, ha Joãozinho Sim, mamãe Chegamos no zoológico Yei, mamãe Você está pronto? Sim, mamãe Vamos ver os bichos Ha, ha, ha Joãozinho Sim, mamãe Quem tem juba? O leão, mamãe Que som ele faz? Vá, vá, vá Isso mesmo! Agora vamos ver outros Joãozinho Sim, mamãe Joãozinho Quem gosta de bananas? Macaços, mamãe O que mais eles gostam de fazer? O que mais eles gostam de fazer? Balançar nas árvores Está correto! Agora vamos ver outros Joãozinho Sim, mamãe Quem é longa e verde? Anaconda O que ela faz? Anaconda Ssss, 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 ssss Agora eu sei Você ama fazer isso! Joãozinho Sim, mamãe Sim, mamãe Quem adora nadar? O golfinho O golfinho O golfinho O golfinho O golfinho O golfinho Sim, mamãe Nos divertimos muito Sim, mamãe Quem ama o zoológico? Nós, mamãe 5 ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O jator chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulava na estrada Ele caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou A mamãe gritou qua, 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 qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas só um patinho voltaram de lá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou qua, 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 qua Mas nem um patinho voltaram de lá A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua A mamãe gritou qua, 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 qua Ropla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!